Vamos agora com a Nayara Moura, porque, ó, ontem várias escolas particulares já voltaram às aulas. Hoje é dia das escolas públicas. Nayara, a gente sabe que, criançada aí, os adolescentes, né, aquela preguiça no primeiro dia e no retorno às aulas. Mas conta pra gente, como é que tá a movimentação por aí e como é que tá o trânsito na cidade também, que aí agora voltou tudo ao normal, né? Bom dia. Oi, Marcelo, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, Marcelo, ó, as carinhas ainda tão de sono, viu? Sabe, quando, igual você, voltando às férias, eu já sei que você não tá com sono, não, porque hoje você tava animado. Mas sabe quando a gente volta, essa rotina logo cedo? Pois é, as carinhas, as crianças tão desse jeito, mas tão animados pra voltar, porque em reencontro dos amigos, né, é coisa muito boa. Agora o trânsito, realmente a gente viu um movimento maior de veículos, a gente tá aqui no setor Bela Vista e a SMM tá aqui pra organizar o trânsito. A gente tá na escola Itamar Ferreira e a SMM está já organizando esse trânsito em toda a região. Eu tô com o secretário de Educação e com a SMM. Vamos falar primeiro do trânsito, já que você puxou esse assunto, daqui a pouco eu converso com o secretário sobre esse retorno das aulas. Eu falo com o gerente de Educação pro Trânsito da SMM, o Horácio. E, Horácio, o Marcelo tava falando disso, né? Um aumento de fluxo de veículos, de pessoas nas ruas com essa volta às aulas. Como que tem sido feita essa organização do trânsito? Ontem as escolas privadas já retornaram, mas a gente sabe que sempre tem aquele desrespeito. Fila dupla, gente que para onde não devia. Bom dia pra você. Bom dia, bom dia a todos que estão nos acompanhando. Sim, a SMM tá com uma força-tarefa, onde tem equipes distribuídas nas principais regiões da cidade para acompanhar essa volta às aulas e trazer segurança para todos que estão retornando agora às aulas. Tanto para os pais, como para os profissionais que estão chegando nas regiões de escolas. Quais são as infrações mais cometidas em porta de escola, por exemplo? Nós temos, infelizmente, o desrespeito à faixa de pedestre, que ainda é bastante comum, o estacionamento em locais proibidos e também o estacionamento sobre o passeio, o que dificulta muito para o aluno e que pode levar essa criança para a via pública e comprometer a segurança dela. Agora os pais veem vocês aqui, os agentes de trânsito, aí pensam o seguinte, ah, eles estão ali fazendo, eles estão num período educativo, mas já muta? Por exemplo, o pai se parar aqui em fila dupla ou não respeitar a faixa, ele é mutado ou não é um período educativo? Apesar do período educativo, nós estamos aqui para coibir esse tipo de infração. Se o pai ou o responsável, ele insistir no cometimento da infração de trânsito, que vai comprometer a segurança da criança e dos demais usuários da via pública, sim, ele será autuado, até mesmo porque a penalidade também tem o seu fator pedagógico. A dica é sair um pouquinho mais cedo de casa, apesar de ser difícil com criança, né? É muito importante que os pais programem esse retorno. Nada melhor do que 10 minutos, 15 minutinhos antes, não vai alterar tanto a rotina, mas o trânsito, com certeza, ele vai chegar à escola com mais tranquilidade. Obrigada, Vio Horácio, pelas suas informações. E, Marcela, é importante isso que o Horácio falou, essa questão da faixa de pedestre, porque alguns carros passaram aqui um pouquinho mais rápido, né? Não é em alta velocidade, mas em uma velocidade excessiva aqui, por uma via de frente a uma escola. Então, a gente pede essa atenção redobrada dos pais. Eu converso agora com o secretário municipal de educação, Wellington Bessa, para falar desse retorno das aulas na rede municipal, também como está sendo as medidas de biossegurança contra a Covid-19, pessoal também recebendo uniforme novo. Tem um monte de novidade, né, secretário? Bom dia para o senhor. Muito bom dia, exatamente. As medidas de segurança contra a Covid-19, elas persistem. Hoje, o uso da máscara ainda é recomendável dentro das escolas e todos os equipamentos de proteção individual e coletivos de segurança para os nossos servidores, para os nossos alunos, permanecem os mesmos. E, nesse semestre, a Prefeitura de Goiânia tem algumas novidades. Nós procedemos com a reforma das unidades, com o aumento de vagas, com o lançamento de novas unidades, lançamento de uniforme novo que começa a ser distribuído agora. Então, nós distribuímos o uniforme em agosto de 2021. Agora, em agosto de 2022, estamos distribuindo novos kits para a gente poder possibilitar aos nossos alunos uma isonomia, uma completa segurança também, e para que eles possam estar melhor preparados para esse retorno às aulas e, pedagogicamente, serem melhores assistidos. Secretário, nesse retorno às aulas, a gente sabe que é o primeiro ano, né, pós-Covid, as crianças voltando e tudo muito mais difícil, né? Alguns pais ainda não sentem tão à vontade, às vezes tem casos de Covid aqui na escola. Como que a Secretaria tem organizado isso? Até mesmo a questão de faltas, alunos que ainda estão faltando muito, que ainda não vêm, porque os pais têm o receio, porque tem alguém doente na família. Hoje, nós já temos, por parte dos pais também dos alunos, essa segurança de que o retorno às aulas, ele é um retorno seguro. Então, hoje, a Secretaria Municipal de Educação, ela tem acompanhado os casos de infecção de profissionais e também de alunos, mas os casos, eles são bem poucos, são casos isolados e que também hoje já contamos com toda a segurança, com toda a confiança, tanto dos pais quanto dos servidores, para que eles possam estar no ambiente escolar. É importante que o aluno esteja no ambiente escolar, que é um ambiente mais preparado, na escola ele tem as vivências, tem o contato com os professores. Então, é importante que o aluno esteja dentro de sala de aula e hoje nós já contamos com essa confiança dos pais também. Tá certo, secretário. Obrigada, viu, pelas suas informações. E aí, Marcelo, a gente está vendo, olha como encheu. A gente chegou, tinha três crianças só, agora encheu aqui já na porta da escola. O pessoal com uniforme novo também, tem gente já com jaqueta, tudo bonitinho. E outra coisa que eu esqueci de falar ali sobre o trânsito, só reforçando o uso da cadeirinha. Às vezes vem um irmãozinho ou a pessoa que vai deixar no semei, numa creche, né, tem que usar a cadeirinha para criança, porque a gente sabe que a cadeirinha, ela realmente salva vidas. E atenção redobrada, né, gente, aqui no trânsito, quem for passar por porta de escola, prestar bastante atenção na faixa de pedestre, porque direto tem uma criança passando, um adolescente passando, então nada de passar em alta velocidade e também não parar em faixa dupla. Só lembrando que apesar da SMM estar fazendo essa educação no trânsito, orientando os motoristas, também tem multa, tá? Como disse aí o gerente de educação para o trânsito, Horácio, tem multa porque continua valendo ali, né, todas as regras de trânsito. Então a atenção tem que ser redobrada, Marcelo. Maravilha, então o pessoal está aí, ó, sinalizando o trânsito. Agora, quando se trata, perdão, quando se trata de agente de trânsito ali, né, na faixa de pedestre, não precisava do agente ficar sinalizando para o motorista parar justamente na faixa de pedestre. Parte do motorista respeitar, né, a sinalização ali, respeitar o pedestre, respeitar o aluno que está chegando para o primeiro dia de aula depois dessas férias aí. Obrigado, Nayara, pelas informações.